Salve galera do Vinibug, vamos lá Lua, pessoal hoje a gente vai ser babá de uma família stick, vai ser muito legal, vamos lá, vamos ver como é, essa é a casa da gente hein, olha aqui, essa deve ser a mãe hein, nossa, a cabeça também, a mãe Alisa, ela tá preparando o café da manhã para as crianças, não né, vai ser babá das crianças né, Ah tá, eles vão sair no caso, vamos ver né, aqui é o pai Jimmy, o nome dele é Jimmy e tá ligando para babá que vai ser a gente, tá ligando, atenda aí Luane, alô, é Nano o nome dela, Nano falando, ah senhor Jim, claro, é bem estiloso ela hein, parece ser na França isso pela roupa dela, aqui ó, Lily and Cat, o nome das crianças, Lily Cat, vamos ver o nome do bebê, Isla, Lily Cat and Isla, é o nome dos bebês, vamos lá, tô indo pegar minha bike, a gente vai de bike, Acho que isso deve ser naqueles países da Europa mesmo hein, que a galera vai trabalhar de bicicleta, muito legal, aqui no Brasil não é tão comum, é verdade, é mais difícil trabalhar de bicicleta né, galera vai mais de ônibus, de carro, é verdade, aí, e pela roupa dela também né, parece ser na França isso aí, não sei, vamos lá pessoal, estamos chegando aqui na casa, era bem perto hein, é praticamente vizinha, dava para ir a pé hein, dava para ir a pé, dava para ir a pé, Cheguei! Chegamos na casa, cadê galera, vamos lá, vamos falar com o nosso patrão, é o nosso patrão né, que é o Jim, o papai, vamos ver o que é que ele vai dizer, ele veio atender aqui a porta pra gente galera, é muito legal esse tipo de desenho né, Luan, que é de stick, quem joga aí jogos de stick, é muito massa, vamos lá, vai começar aqui, vamos lá. Vamos primeiro ver o trabalho, vai ser, colocar no guarda roupa, o bebê tá chorando, o bebê tá chorando, ele tá querendo alguma coisa e deve ser mamadeira né, vamos ver aqui pessoal, o que é que ele quer, é o bebê tá chorando, ou é fralda ou é mamadeira, vamos ver aqui o que é que vai precisar trocar primeiro, é a chupeta, nenhum dos dois gente, eu acho que eu errei pessoal, comentar se vocês acertariam, é a pepeta, o que ele chama de pepeta, eu chamava de pepeta chupeta, aqui ó, vamos dar pepeta pra o bebê, o Isla, ele ainda tá chorando, Luan, agora é fome, será que é fome agora? Tá chorando, tá não, tá chorando? Eu achei que ele tava chorando, não, vamos botar uma roupinha nele agora, vamos trocar a roupinha do bebê, vamos lá galera, botar uma roupinha mais bonitinha, que ele tá sem roupa né, é só de fralda, é uma menina tá Vini, só pra te avisar, é uma menina? Por que você quer um menino? É um menino não, Isla, eu não sei se não, comenta aí pessoal, Isla é nome de menino ou menina? Eu acho que é menino, eu acho que é menino, agora sim ele quer comer, agora sim, galera comenta aí e se inscreve no canal, curte, dá aquele like zero, ela usa óculos coitada, ela deu um... Tô batendo aqui na sua parede, ela é meia rápida às vezes, não, acho que o grau dela tá errado, no óculos, no oculista dele, mas é sério, quando meu grau tá errado eu não enxergo nada, é sério Luan? Olha, ele também, esse é o, como é o nome dele? É Cat, Cat, eu acho que é Cat, ou é o nome da menina que é Cat, e era Jimmy Cat né, então acho que ele é Jimmy e ela é Cat né, é verdade, agora eles vão ter que ir pra escola Lua, vamos lá, e a gente também ó, A gente movimenta também as crianças, não é só Babau, vamos agora com a menina aqui, trocar a roupita dela, vai botar a farda, com certeza do colégio, é verdade, toda criança vai pro colégio de farda, de uniforme, é verdade, gostei do uniforme dela hein, bem chique, parece aquelas coisas bem chiques hein, vamos pegar aqui ó, a bolsinha rosa dela, gostei da bolsa, achei bem estilosíssima, é Lily, Lily, que Jimmy, é Lily and Cat, Cat é o menino e Lily é a menina, agora vai ser o... O Cat né, o boizinho, ele vai botar a farda dele agora, será que eles são gêmeos? Não sei, pode ser, pode ser que eles são quase do mesmo tamanho, é, eu achei eles do mesmo tamanho, comentar se vocês acham que eles são gêmeos, que eles são do mesmo tamanho, parece da mesma idade hein, e se eles vão pra escola no mesmo horário também, apesar que o horário é verdade, é verdade, é verdade, e a bolsa dela é igual dela também, a rosinha, será que é padrão da escola? Não sei mesmo, vamos pegar aqui a... Eles não dançam Felizes né, são titãs porque vão pra escola E agora a gente... Nossa, a babá é desenrolada hein, tá brincando com o bebê aqui O bebê tá bem feliz, porém, telefone tocou Vamos ver quem é que vai falar com a gente Deve ser os pais né, perguntando se tá tudo bem Com certeza Deve ser que o bebê vai aprontar alguma Ah, só faltava essa hein Já baixei todos os vídeos que os bebês sempre são os mais danados hein, aprontou muito Cadê ele? Cadê o bebê? Perguntando se tá tudo bem Tá tudo bem aqui, seu... É, mas vai olhar o bebê A Jimmy é o pai, lembrei agora Tá tudo bem seu Jimmy e tal Vamos lá ver o bebê Ah, dá nem o bebê Ele tá querendo alguma coisa Hum, ele tá querendo alguma coisa Ele tá chorando, Lu, ele tá querendo alguma coisa E que é o patinho Vamos dar o patinho a ele, vamos ver se é o patinho que ele quer Ih, ainda não é o patinho que ele quer hein Não Não Ele quer outro brinquedo, vamos ver se é o ursinho que ele quer Apesar que ele brincou um pouquinho com o pato hein Acho que ele quer brincar com todos, ele tá brincando agora com o ursinho É o seu cachorro Esse cachorro é o bad É o bad Bad dog Bad dog Demo bad dog aqui pra ele Agora o trenzinho Ele vai brincar com o trem, pessoal Tá brincando Acho que ele vai pra dormir agora, né Ah, vamos botar ele pra dormir agora Deu sono em essa cadeira de balança Foi mesmo, ele dormiu agora Só de olhar eu tô com sono Imagina se eu tivesse... Eu fui, ele dormiu Esse cachorro é sinistro, eu tô com medo dele Foi, deu... Você viu que deu um focozinho no cachorro ali Deu focozinho no cachorro ali Que eu não sei não, hein É isso, foi isso mesmo Galera, comentar aí se vocês acham que é esse cachorro É do mal E vai fazer alguma coisa Será, gente? Hum... Vamos guardar agora os brinquedos, né? Os brinquedos Vamos guardar agora os brinquedos, pessoal Porque quando termina de brincar Tem que guardar os brinquedos, né? Com certeza Senão fica maior bagunça em casa Eu odeio bagunça Se tu gosta de bagunça, né? Acho que ninguém gosta de bagunça, né? Acho que... O pessoal, às vezes, tem preguiça de arrumar, né? Mas gostar de bagunça Eu nunca conheci ninguém que gosta de bagunça Vamos guardar agora esse bad dog Isso por mim tem jogado fora esse bad dog, hein? Calma, Vini A gente não tem provas que ele realmente foi mal Eu não tinha botado ali, não As crianças chegaram do colégio Chegaram no... Onde você vai escola Bem felizes, mais felizes, inclusive Quem vai abrir a porta? Vou botar que a menina vai abrir a porta Ela vai tocar aqui E ele tá aplaudindo que ela tocou Eles são engraçados, hein? Eles são bem felizes, né? Uma família bem feliz É verdade Saltitante Agora a gente vai abrir E eles tão se escondendo, ó Cadê? Cadê eles? Ah! Deram um susto na gente Esses meninos são traquinos, hein? Mas são gente boa, gostei disso Vamos trocar, né? Tirar o uniforme É, vamos colocar a roupa Da menina agora Da Lily Vamos ver qual é a roupa É, eu acho que eu vou botar esse azulzinho Que eu acho que ele é mais... Dia, né? De dia, de casa É, aquele outro eu achei mais arrumado Pra um aniversário e uma festa, né? Com certeza, concordo É, coloquei esse aqui azulzinho Ficou bem legal E aí lá vai agora, galera Comer o almoço ou o lanche Isso parece ser mais um lanche, né? Na verdade, você tava aí desde o café da manhã Eu não queria dizer não Mas é igualzinho o café da manhã Ela é bem saudável Você viu que tinha... Só tem frutas Hambúrguer, batatinha E ela foi no abacate Acho que é um abacate aqui Vamos ver o... Vamos colocar a roupa... Ah, vou botar azul também Pra combinar com a menina São gêmeos, né? Tem que ficar ali Eu acho que são gêmeos Combinar com a roupa dela E vai comer também, né? Vamos pra mesa Ele vai comer um franguinho Vai comer um coxinha de frango E ela é um abacatezinho É isso aí Eu acho que eles vão comer E agora deve fazer alguma coisa, né? Se divertir, brincar Não sei, vamos ver, galera Ou a tarefa de casa também Que é bem importante Será que o bebê já quer comer também? Ah, eles estão brincando Eles são bem legais Irmãos unidos, não é? É Agora... Ah, a gente vai levar eles no parque Ah, com certeza eles são gêmeos Olha bem a cara deles Eles são muito parecidos A cara são todos iguais São todos esticos São todos iguais Mas o cabelo também é igual Ah, é engraçado as vezes Eles são todos iguais Ela dizem que eles têm a cara igual Todos têm a cara igual Até a babá Ó Mas o cabelo tem a mesma cor Ele não tem boca, não tem olho Não tem nada Só tem... É só o bonequinho Até o bebê Ele não tava com blusa azul? Por que a blusa dele tava vermelha? Ele mudou sozinho Mudou sozinho Nossa, que... Eu nem tinha percebido Que estranho Eu acho que ele botou essa roupa Pra ir pro parque Acho que ele achou melhor Vamos lá, vamos Eita, tá acelerando muito Vamos Eu acho que eu não sou Um bom motorista, babá E se os pais descobrirem isso Você bateu no carro Vou ter que avisar eles Eu acho que o nosso salário Vai pro brejo agora Já era o nosso salário, galera Vai ter que pagar o para-choque Do carro aqui Se você não bater em mais nada Até lá, né? Porque eu tô vendo aí Agora eu já peguei a prática Peguei a prática Pra isso aqui, ó Upla esquerda Direita atravessa a ponte É que eu gosto de ir rápido As crianças saíram Que é com emoção, Lua Com emoção Ai, cavalo de pau É com emoção agora, hein? Vamos lá pro parquinho Tá chegando já Tamo acelerando aqui, galera Pra chegar rapidão Gente, pra ir pro parquinho Essa aventura Imagina outra coisa, né? Chegamos aqui no parquinho Acho que já brincaram Nem apareceu eles brincando Já é hora de voltar Já é hora de voltar Já é hora de voltar Foi só pra dirigir mesmo Vamos voltar Precisava bater o carro Do nosso patrão Pra ele ficar bravo com a gente Vamos Ih, eu vou mais rápido agora Vai ser com mais emoção Vai ser Ei, ei, ei Opa Satou as crianças Não, não, não Deu certo Deu certo Calma O rio tá baixo É o rio não Acho que é o mar, né? Tá baixo aqui o mar, galera Vai dar pra subir Calma, criançada Vai dar pra subir por aqui Ih, o carro não é 4x4 O carro não é 4x4 Vai ter que dar ré Calma Vamos ver o teu subido Vamos ver se dá pra subir Ei, gostei desse carro, hein? Dá pra andar na água Vini, eu tô de boca aberta O que que tu fez? Foi sequer, querido Calma Conseguimos subir Deu tudo certo Ninguém viu nada Crianças Ninguém conta pros papais Deu tudo certo Não furou nem o pneu O carro tá intacto Gosto que tem que contar, menino Mas deu tudo certo Deu tudo certo Eita Ops Deu Foi sequer aqui rapidinho Calma Tu tem carteira de motorista Nesse jogo? Só pra saber Porque tá bem ruim o negócio No jogo eu não tenho, não Ah, tá Vamos aqui Calma Tô chegando Ops Aqui Eita Ainda bem que A polícia, hein? Polícia Chegamos em casa Ainda bem que os policiais Não viram nada, hein, galera Senão eu ia ser preso Agora Vamos fazer as tarefas Agora, hein Fazer a tarefa Do bebê Calma pra lá Bem estilosa A babá Vamos ver Calma Só essa parte do carro, né? Só essa parte do carro Tá bom Vamos fazer a tarefa As atividades Das crianças Das crianças Agora Tem que Eu acho que é pintar Colorido Tá, tem que deixar igual A de baixo ali, né? Coloridinha Tá, calma Mas esse lado É grafite Como é que vai colorir? Ah, tá ficando ali Amarelo Estranha, calma Sobe aqui Vem Vamos movimentar aqui O Como é o nome dele mesmo? Cat Cat Ah, ele vai pra cama Acho que é a hora de dormir, galera Então tá terminando o nosso dia como babá, né? Vamos colocar as criançadas pra dormir Cat já foi Que cama grande pro Cat? Ah, ele deve dormir com a Lili, eu acho Vai lá, Lili também Ah, então eles realmente são gêmeos Eles dividem o mesmo parte Dividem até o quarto, a cama Com certeza eles são gêmeos Aqui, ela vai dormir do lado Vamos botar a Lili agora São irmãos gêmeos E a gente poderia contar uma historinha pra eles, né? Eles já dormiram, não? Eles estão assim Eles estão quase dormindo, eu acho E o bebê? Vamos lá, contar uma historinha pra eles O bebê já tá dormindo, eu acho, não? Então tá bom Não sei, vamos ver, galera Coitada da babá Vamos lá aqui, vamos contar uma historinha pra eles Aqui, ó Você quer contar uma historinha? Quero sim, vamos contar pra dormir Aqui, ó Era uma vez em um Lili Quando a gente foi pescar um peixe Vamos lá E a gente estava lá no barquinho esperando o peixe Com a nossa vara de pescar Muito feliz E aí pegamos um grande peixe Um gigante O peixe gigante é uma história de pescador mesmo, hein? Pegamos um peixe gigante E fomos tirar uma foto dele E aí o que aconteceu? Ele bateu na nossa cara e pulou na água de novo Luiz, senão a história é muito boa E ficamos muito tristes A mulher não tá muito triste, não Quer dizer, ele ficou muito triste, né? A mulher tava lá ajeitando ele Consolando ele Consolando E eu acho que foi isso, pessoal Acabou Eles dormiram Acabou o nosso dia com o babá Comenta aí se vocês querem a parte 2 Se querem mais desse jogo Se querem outro jogo de babá Eu achei bem legal É uma babá muito boa, não Quer dizer, eu vim, né? Eu seria uma babá boa e responsável Ah, não Só teve a parte ali Você foi responsável Quem acha que foi responsável Coloca aí nos comentários Derrubou a criança ali no lago Na água Sei lá o que No carro Os patrões vão ficar bravos E vão diminuir dos seus Se inscreve aí no canal, galera Dá muito like Beijo Eu amo muito vocês Obrigado por acompanhar o Vinibug Tamo junto Valeu Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho